Olha pessoal, mas eu tô junto aqui de Nelore aqui do Cidadão aí Tu tá pedindo quanto nela? 5,6 cento 5,6 cento Deixa eu ver se eu consigo passar aqui 5,6 cento aí, ó Bem mansinho É mansinho no carro ou só na corda mesmo? Só na corda Só na corda, né? Olha, 5,6 cento aí, mas primeiro Gente boa, obrigado, viu? Olha o amigo aí Oi Tá bom? Tá bom, né? Olha aí a juntinha dele aí Tá pedindo quanto nela junta? 4,6 cento 4,6 cento 4,6 cento Ó Vem preço nem mesmo 4,6 cento Mas é de carro ou só na corda? Só de corda Só de corda Esse outro também é teu? Qual o preço? Tu passar os preços da juntinha aí? Já que os prédios é 3 mil 3 mil 3,9 cento e 3,6 cento 3,9 cento e 3,6 cento Olha aí Show de bola aí Esse aqui também são mil Esse 3 aqui é teu, é? É Esse aqui é dele aqui Qual o preço desse aqui? Se quiser vir aqui é 2 mil E esse juntinha é 5,5 cento Esse aqui é 2 mil E a junta 3,5 cento e tá dentro Olha porque tem Tem outro deitado aí, né? Não, amigo Essa juntinha aqui é 5 Essa daqui 5,5 cento E esses dois aqui 5,5 cento e esse aqui separado? Não, não Não? Olha o teu é só essa ali e essa aqui Pronto Primeiro Quer deixar seu contato aí? 87-999-611-7299 Tá lá com o Vânio Vânio Pronto Valeu, Vânio Obrigado, viu? Meu Deus O Pedro Flores vai seguindo aqui, ó A feira de gato Na hora Feira de gato de Itabira Olha ele aí de novo Show de bola aí, viu? Feira de gato de Itabira Todas as quartas-feiras Olha, pessoal Uma outra junta aqui O teu é Esses três juntinhas aqui, né? Ó, as três juntinhas dele aqui Me é teu nome, hein? Vivanado Vivanado Três juntinhas dele aqui, ó Ele vai passar o preço pra gente aqui Cada um aí pra vocês, hein? Qual o preço dessa aqui, hein? Seis Seis mil Essa aqui é seis mil, pessoal Essa aqui é seis e cem E essa é até quanto? Seis Seis também Olha aí, pessoal Juntinha nela dele aí Show de bola, né? Primeira, né? Tu quer deixar teu contato Ou só aqui na feira? Quer deixar o contato Ou só aqui na feira mesmo? Só na feira mesmo, né? Gente boa Forte abraço E obrigado aí, viu? Que tá assistindo aí O Canapetro Flores A gente vai seguindo aqui, viu, pessoal? Juntas aí Tem algumas vaquinhas ali Mas deixa eu ver se eu acho o dono aqui Valeu aí Algumas vaquinhas aqui Mas ele tá sendo dono, né? Feira de Gato Tabila Todas as quartas-feiras aí Olha, gente Essas aqui são teus? É Qual o preço? Mil e setecentos Cinco mil Mil e setecentos É isso aqui, hein? E cinco mil É esses dois de lá É, dois irmãos sindicatos Olha, dois irmãos sindicatos de lá, pessoal Cinco mil E mil e setecentos é isso aqui, ó Primeiro aí o preço deles, viu? Tudo bom? Tu deixa o contato também Ou só aqui na feira mesmo? Não, só aqui na feira mesmo Só aqui na feira, né? Gente boa Obrigado, viu? A gente vai seguindo aí Tem aqui estourão Vamos lá na frente, pessoal É, pelo amor bonita ali Mas não encontrei o dono Vamos seguindo aí Olha O boi é o primeiro aí